Aplausos Aplausos Bello Venga, sei la No, uno ha dato uno di due Vai, sei la Ma sono dei vantaggi che non capisco Cioè magari da fuori non lo vedo Ha fatto una bellissima carina Vai, Sheila Vai, Sheila I talli nora Obrigado. 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 Como meu marido, aizzontaria, la primeira cosa che mi havia pensado foi, quando eu tappido dirim... come va comλλά. Obrigado. Eu leended 1 a piùis. Não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei. Eu o meu mandado em corrigir. Eu era em pista, hoje em montanha. Se distrai. Eu não sei se fosse, eu tenho sete de lavorette. Eu tenho sete. Ficou. Ficou, gente. Ah, olha o box. Sim, sim. Agora sim. Ah, o cone é feito ali, sim. É seta para uma das poucas. Vamos ver que box vai lá. Esperamos. Vamos ver aqui. Vê? Vê? Sim. Que legal. Bravo, bravo. Bravíssimo. Vê? Não, não sei. Mas a máis... Vê? Dá para uma das poucas. ? einmal. Não sei se escutem. Se escutem? Não sei se escutem. Mas a fazer uma imagem de todas... Eu não sou da falar mais sobre isso. Quanta scelta? Verde e pisello. Não devo dizer mais verde e pisello. Nós temos só pisello.